Oi, gente linda! Hoje mais um vídeo aqui para o canal. Hoje é um cenário diferente, está vazio, está sem nada, eu sei. Mas é porque hoje eu estou em São Paulo, gravando. Hoje é sábado e vocês já sabem o que a gente tem aqui, dia de sábado, né? Foda-se, 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 foda-se. Foda-se, foda-se, meu povo e minha pova, gente, que eu estou no Carol dessa linda hoje. A gente, na verdade, já tinha gravado um foda-se. Já, já. Conta pra galera o que aconteceu. O que que aconteceu? Eu não sei o que que aconteceu, gente. A véia apagou alguma coisa, entendeu? Ela não fez isso, ela apaguei o bichinho que a gente gravou. Gente, não acredito, não sei nem o que que eu fiz, eu realmente não sei, não sei. O que eles vieram, tanto assim quanto o Klaus, jantaram na minha casa, a gente gravou vídeo no meu canal. Gente, você tem que ir lá ver o vídeo, que a Sabe Bonita aqui contou altos segredos, tá? Íntimos, tá? Pra toda a galera. E ela apagou o vídeo que a gente gravou. Apaguei, foi incrível. Vamos meter um foda-se naquele vídeo e a gente veio aqui gravar outro, não é não? A gente veio gravar outro porque ela também tem um foda-se pra mandar, né? Tem vários foda-se. Não, a gente sempre tem vários. Pra quem que você manda um... Lida o teu foda-se, literalmente. Tá, eu vou... Gente, tem um foda-se muito conhecido, eu falo... É, eu sempre costumo dizer pras meninas do canal que assim, ninguém vai ser feliz no nosso lugar. Antes eu me importava com tanta coisa, principalmente com a aparência física. Mas precisa? Muita gente fala assim, tá, Dedeça, mas... Tá bonita, Dedeça e tal. Gente, é muito complicado. Quando eu era criança, pra você ver o quanto o poder das palavras influenciam na nossa vida. Quando eu era... Contei isso no vídeo que a gente gravou e vou contar aqui de novo. É... Quando eu era pequenininha, eu sempre convivi com as minhas primas tipo lindas, magras, loiras, altas. Eu sempre escutei a minha família falar. Nossa, como é lindo. Bonito é ser magro, bonito é ser loira, bonito é não sei o que. E desde pequenininha, eu me olhava, eu tinha aquelas perninhas gordinhas. Cabelo não era da cor das minhas primas. Então, eu me sentia um bicho, um patinho feio. Então, na escola, não... Achava que nenhum menino olhava pra mim. Eu ia pra praia com os meus familiares, eu não queria colocar um biquíni. Mas aí, a partir do momento que eu comecei a descobrir que só eu iria me fazer feliz. E quanto menos eu me importasse com a opinião dos outros, mais eu ia conseguir me sentir realizada, mais mulher. E a partir do momento que eu comecei a me aceitar, como do jeito que eu sou, do jeitinho que eu sou. Porque cada um... Eu acho que Deus manda a gente, cada um tem um jeitinho especial. Então, a gente tem que saber que ninguém é igual ao outro. Então, não existe padrões. Então, quando eu toquei o foda-se mesmo pra tudo isso, pro que os outros achavam de mim, e comecei a me olhar no espelho, e me amar, e me gostar do jeito que eu sou, com as minhas perninhas grossas, com o meu cabelo castanho, foi quando eu comecei a ser muito mais feliz e realmente não ligar pro que os outros pensam, né? Da gente. A gente tem que se sentir bem. É, deixa pensar. Isso aí, é ligar o foda-se mesmo. É, porque eu acho que a autoestima de muitas meninas, até acho que de vários de vocês que estão assistindo, estão muito ligadas a isso, né? Ai, meu Deus, o que será que vão pensar de usar uma saia? Ai, o que será que vão pensar se eu cortar meu cabelo curto? Ai, meu Deus, se eu pintar de colorido? Miga, liga o foda-se na tua vida. Porque eu vou repetir 500 vezes, ninguém vai ser feliz no teu lugar, você tá entendendo? Então, vai correr atrás da tua felicidade, toca o botãozinho do foda-se. E outra, se os amigos começarem a criticar muito, eu acho bom tocar o foda-se também, mudar todo o ciclo de amizade. Amigo que é amigo, não critica pra te humilhar. Ele sempre dá sugestão pra você melhorar, então... Isso aí. Se você tá se sentindo... O importante é isso, é você se sentir bem. Você não acha? Eu acho. É? E você toca esse foda-se aí também? Ligo esse foda-se direto. Não tô nem aí. Eu, então, que já tô numa certa idade, o pessoal tem a mania, né, de achar que... Ah, tá numa certa idade, gente. Tá numa certa idade, gente. Não pode mais ter o cabelo comprido, tem que cortar curto. Olha só, se ele chegar na cintura, ele vai ficar na cintura. Eu vou te falar, eu não ligo, eu não ligo mesmo. Só esse mês, eu coloquei mega hair, eu tirei mega hair, eu pintei meu cabelo de colorido, fiz uns iluminados aqui no cabelo, e em um mês, eu mudei três vezes. Ah, mas é bom mudar, né? Não, e eu até brinquei, falei no snap com as minhas amigas, eu falo minhas amigas, porque elas são as minhas amigas lá do canal, vocês também podem fazer parte do Bom Dia D'Adee também, depois vai lá pro canal. Eu falei, gente, não tenho medo de mudar, sabe? Se deu vontade, vai lá e faz, amiga. Vai lá e foda-se. Foda-se. Eu amei esse quadro. Eu amei esse quadro. Eu também tô amando fazer. Porque você já encerra a semana e já começa a... Já encerra a semana. Bem, já dá uma aliviada. Aquela coisa, lavei a alma, né? Ui, é. E aí a gente começa uma semana mais bem disposta. Ai, eu fico feliz de estar aqui. Ai, eu também tô muito feliz. Porque, na verdade, a gente tem que estar sempre com ele ligado ali, ó. O botãozinho tem que estar sempre disposto. É, tem que sempre ligar, porque às vezes ele desliga sozinho da gente. É, desliga. E todas as nossas angústias, todos os nossos medos e tudo aquilo que a gente sente, às vezes por falta de não ligar ele, a gente fica assim com aquela opressão no mundo da gente. Não pode. Minha sogra diz, a grande poeta, né? O foda-se é libertador, gente. É uma coisa da liberdade da gente, assim. Só Deus explica. Dá, dá uma renovada. Dá uma renovada. Eu, se fosse você aí que tá assistindo, tentava. Tentava porque dá super certo. É isso aí, gente. Obrigada pelo convite. Ah, obrigada por você ter vindo de novo. Meninas, se vocês gostaram, se vocês também querem dar um foda assim na vida de vocês. Manda. Tudo isso que a gente conversou, dá like aqui embaixo primeiro. Dá like. Se inscreve, se inscreve. Se inscreve aqui no canal. E é isso aí. Vai lá, se você ainda não conhece, não sabe o que você tá perdendo, porque as dicas da Dedeça são assim, fantásticas. Beijo, galera. Acompanha aí nas redes. Beijo.